Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver reformada a decisão que não considerou crime, a oferta de celular para evitar prisão por posse de droga. Falta de pagamento de alimentos indenizatórios não gera prisão civil. E mais, trancada ação contra a jornalista que criticou o Procurador-Geral da República. O STJ Notícias começa agora. Quinta turma, reforma a decisão que não considerou crime, a oferta de celular a policiais para evitar prisão por posse de droga. Como foi o julgamento, Samanta? Kátia, segundo o processo, o juiz, ele condenou o réu a dois anos de reclusão pelo crime de corrupção e em relação à posse de drogas houve transação penal. Porém, na avaliação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não teria havido crime de corrupção, porque os policiais não teriam o dever de efetuar a prisão nessa hipótese, já que a lei de drogas despenalizou a posse para uso pessoal. O relator desembargador convocado, Jesuíno Rissato, explicou que o crime de corrupção ativa ocorre com a conduta de oferecer vantagem indevida a funcionário público, para que retarde ou deixe de praticar o dever funcional. E basta o oferecimento da vantagem indevida para configurar a corrupção ativa, independentemente de a oferta ser aceita. Rissato observou ainda que, embora o acórdão recorrido tenha afirmado que não haveria ato de ofício a ser praticado pelos policiais, o entendimento do STJ é alinhado ao do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de drogas não descriminalizou a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Apesar de não ser punível com prisão, é crime e, por essa razão, é obrigação do policial conduzir o autor do fato ao juízo competente ou à delegacia para registro do termo circunstanciado. Desta forma, a quinta turma confirmou decisão monocrática anterior do relator e deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público, determinando ao Tribunal de Justiça Fluminense que prossiga no julgamento das alegações da defesa, afastada a tese de ausência de tipicidade. Em outro julgamento, o colegiado determinou o trancamento da investigação contra duas advogadas que gravaram, sem autorização, o depoimento de um cliente no procedimento que apura a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quem tem as informações é o repórter Rafael Porfírio. Então, Cate, em setembro de 2020, as advogadas acompanharam o cliente em um depoimento no procedimento investigativo do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura o duplo homicídio. Elas gravaram o ato em equipamento próprio. Em dezembro, foi realizada busca e apreensão na residência e no escritório delas, ocasião em que foram informadas de um procedimento investigativo instaurado no Ministério Público para apurar a suposta realização de escuta ambiental, delito tipificado na Lei 9.296, de 1996. Ao STJ, as duas profissionais alegaram a atipicidade da conduta, tendo em vista que a gravação do depoimento do cliente estaria em conformidade com o Código de Processo Civil. Para o relator do caso, o ministro Joel Ilan Passiornik, houve abuso de autoridade na instauração do procedimento investigativo do MP contra as advogadas. Pois, embora a gravação não autorizada não seja ética e moralmente louvável, a realização no caso não foi legal, muito menos criminosa. O ministro destacou que a realização da gravação em oitiva formal de assistido, oficial e notoriamente registrada em sistema audiovisual pela autoridade administrativa responsável pelo ato, é legalmente permitida pelo Código de Processo Civil, independentemente de prévia autorização da autoridade incumbida da presidência do ato. De acordo com o relator, a gravação realizada pelo Ministério Público já deveria ter sido integralmente disponibilizada às advogadas. Portanto, não haveria sentido lógico em responsabilizá-las. A quinta turma, então, por unanimidade, concedeu a Bescorpos para trancar a investigação. Com a decisão, o colegiado anulou todos os atos de investigação e os atos judiciais requeridos no procedimento, inclusive a operação de busca e apreensão realizada nas residências e no escritório das advogadas, as quais deverão ser restituídos os bens ilegalmente apreendidos. E a sexta turma trancou a ação penal contra a jornalista que criticou o Procurador-Geral da República. Por maioria, a sexta turma decidiu trancar a ação penal contra o jornalista André Fernandes, que escreveu uma matéria com críticas à atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os ministros não reconheceram o dolo específico de caluniar, injuriar ou difamar. No STJ, a defesa pediu a reforma do acordo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na decisão, o TRF1 entendeu que o jornalista teria configurado em tese a vontade de caluniar, difamar e injuriar ao se referir ao chefe do Ministério Público como cão de guarda, perdigueiro e procurador de estimação. O ministro Sebastião Reis Júnior, cujo voto prevaleceu no colegiado, observou que todas as críticas feitas pelo jornalista ao Procurador-Geral da República dizem respeito ao exercício de função pública, em nenhum momento resvalando para o lado pessoal. Para o ministro do STJ, admitir que as críticas caracterizam a imputação de crime sem a demonstração da intenção deliberada de acusar, será não só banalizar o uso de direito penal, como utilizá-lo como forma de controlar e podar a liberdade da imprensa. Para o ministro, a conclusão a que chegou o TRF1 se baseou no exame do teor da publicação, não havendo a análise de outros fatos ou circunstâncias que pudessem levar à conclusão de que os crimes contra a honra imputados ao jornalista foram por ele cometidos. Falta de pagamento de alimentos indenizatórios não gera prisão civil. O entendimento foi da terceira turma. O colegiado concedeu habeas corpus para um homem condenado a prestar alimentos de forma provisória aos pais de vítima de homicídio por acidente de trânsito. Os alimentos no valor de dois terços do salário mínimo devem ser prestados até o julgamento da ação em que se discute a responsabilidade civil pelo acidente. O habeas corpus foi impetrado no STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluir que a execução de alimentos indenizatórios pode ser processada pelo rito da prisão civil sob o argumento de que o Código de Processo Civil não faz diferença quanto à origem da obrigação alimentar. Por isso, inadimplemento voluntário e indesculpável de qualquer prestação alimentícia autorizaria o encarceramento do devedor. O relator do habeas corpus, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que a jurisprudência do STJ entende que a prisão civil por alimentos se restringe às obrigações decorrentes do direito de família. Isso porque, no seio das relações familiares, os alimentos constituem instrumento essencial à manutenção da subsistência digna e da própria vida do alimentando. Para o ministro, em matéria de responsabilidade civil, os alimentos não se mostram, a princípio, essenciais à manutenção da subsistência e da vida do credor, refletindo o mero parâmetro de indenização para melhor apuração do cálculo do valor a ser ressarcido. E para a segunda turma, valores recebidos por conta de liminar caçada devem ser restituídos ao erário. Inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região concedeu o mandado de segurança para que servidores da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, recebessem diferença relativa a uma função comissionada. O Tribunal Superior do Trabalho caçou o acórdão do TRT. Os servidores, então, ajuizaram a ação na Justiça Federal para não haver o desconto nos salários dos valores recebidos após a concessão da liminar. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a sentença para impedir que a União desconte os valores. Mas o STJ deu provimento ao recurso da União e reformou o acórdão do TRF-2. Com isso, o desconto salarial poderá ser feito. A relatora ministra Suzete Magalhães explicou que em vez de interpretação errônea de lei ou de erro administrativo, o caso diz respeito ao recebimento de valores por meio de decisão judicial precária, situação na qual, conforme precedentes do STJ, não é possível admitir a existência de boa-fé, pois a administração não gerou falsa expectativa ao fazer os pagamentos. Ainda segundo a relatora, a restituição de valores foi precedida do devido processo legal, com a abertura de prazo para a manifestação dos servidores sobre a determinação de devolução do montante. É legal autorização para a agroindústria queimar a palha da cana-de-açúcar de acordo com o antigo Código Florestal. A decisão é da primeira turma. O colegiado confirmou, acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que não considerou ilegal a autorização dada a empresas do setor agroindustrial para se valerem da queima da palha da cana como ato preparatório para o cultivo e a colheita nos canaviais. Para a primeira turma, a queima da palha pode ser realizada com permissão específica, precedida de estudo de impacto ambiental e de licenciamento, além da adoção de medidas para amenizar os danos e recuperar o meio ambiente. De acordo com os autos, o Ministério Público de Goiás ajuizou a ação civil pública questionando a legalidade de empresas realizarem a queima da palha da cana-de-açúcar, pois essa atividade resultou na liberação de resíduos sólidos que poluíram o meio ambiente e causaram danos à população local. Após ter o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, o Ministério Público do Estado, no recurso especial interposto ao STJ, alegou que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao artigo 27 do Antigo Código Florestal e do Decreto 2661 de 98, que o regulamentou uma vez que tais normas só se destinariam à sobrevivência de pequenos produtores rurais sem abarcar atividades empresariais. O relator do caso no STJ, ministro Benedito Gonçalves, explicou que os ministros da primeira sessão possuem entendimento de que é lícita a queima da palha de cana-de-açúcar, desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente e com a observância da responsabilidade civil por eventuais danos de qualquer natureza causados ao meio ambiente ou a terceiros. O relator observou ainda que o STJ, em vários precedentes, entendeu que a agroindústria está abrangida no conceito de atividade agropastoril, o que torna improcedente o argumento do MP de que haveria distinção entre as atividades nas quais se poderia autorizar a queima controlada da palha. Desta forma, a primeira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. E os ministros da primeira turma consideraram clínica de anestesiologia fora do conceito de serviços hospitalares e negaram benefício fiscal. Entenda. A primeira turma manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que negou a uma clínica de anestesiologia o direito às bases de cálculo reduzidas do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, sob o argumento de que ela não tinha os requisitos exigidos pela Lei nº 11.727, de 2008, para fazer jus ao benefício. A legislação prevê estar constituída como sociedade empresária e atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na decisão recorrida, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que a clínica não prestava serviço hospitalar, apenas fornecia mão de obra especializada em serviços de anestesiologia nos moldes de uma sociedade simples ou cooperada. Além disso, não teria comprovado o atendimento às normas exigidas pela agência. Ao impetrar recurso no STJ, a clínica alegou que a estrutura hospitalar em que é prestado o serviço de anestesiologia já atende às normas da Anvisa. Não podendo se confundir o conceito de serviços hospitalares com o conceito de serviços prestados por hospital, sob pena de desvirtuamento da definição legal. Para o relator do Recurso Especial, ministro Benedito Gonçalves, as exigências da Lei nº 11.727, de 2008, devem ser interpretadas de forma literal à luz do artigo 111 do Código Tributário Nacional. O relator explicou ainda que o argumento da defesa para enquadrar os serviços de anestesiologia na definição de serviços hospitalares não é válido, porque se baseou em uma legislação que não estava mais vigente à época do caso. Ao negar provimento ao recurso, o ministro Benedito Gonçalves esclareceu que chegar à conclusão diversa do que foi decidido nas instâncias anteriores esbarraria na súmula 7 e 83 do STJ. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri